Bora juntos desvendar o enigma por detrás das tesouras, Medusa Deluxe onde os segredos cortantes revelam mais do que as aparências. Eu sou o Márcio Júnior e esse aqui é o Nocente, e bora falar desse novo filme disponível na MUBI. Primeira parte sem spoiler, crítica, demais com spoilers pra gente dissecar, analisar a fundo essa obra. No fim, indicações de livros, filmes e hqs nessa mesma vibe. Bora juntos! Medusa Deluxe é o típico filme eleito, a sensação do momento por alguns, mas claramente é uma maneira do COMO FAZER se sobressair ao que tá sendo mostrado, como tá sendo contado, como se decompusesse a arte do cinema, que na verdade não, deveria unir as duas coisas e ser uma coisa sincrética. O filme é altamente ambicioso porque ele tem uma mensagem bem densa por detrás da aparente superficialidade técnica e narrativa, mas é justamente a necessidade de ficar caçando uma técnica muito apurada, muito elaborada e uma mensagem muito profunda que dá pra ele a sensação de que ele é mais do que é, se esquecendo do que o espectador realmente ia consumir do filme em si. A história é sobre o backstage, digamos assim, de um concurso de penteados. Só que antes mesmo dos penteados ficarem prontos pra apresentação, o organizador desse concurso aparentemente é morto e escapelado. O filme se inicia já com ele morto e todo mundo praticamente fica preso nesse backstage, porque todos e todas são potenciais suspeitos. É um filme com background de investigação policial, mas a investigação oficial não é vista, é apenas mencionada, enquanto nós, espectadores, vamos acompanhar, na verdade, rumores e suspeitas dos próprios suspeitos que vão criando fofoquinhas e questionamentos entre si. É um filme que claramente quer subverter esse gênero policial investigativo, se propondo a sempre demonstrar o que está por detrás. O que está por detrás do concurso? O que está por detrás das personalidades das mulheres envolvidas? O que está por detrás da investigação oficial? E aí o filme se desenrola em um plano sequência, que obviamente não é um plano de verdade, ele é fake, enfim. E isso sempre chama muita atenção da mídia para filmes que usam essa técnica, quando na verdade esse tipo de técnica deve ser questionada. Por que o diretor está usando isso? Pra que ele está precisando usar isso? Geralmente as pessoas se deixam ser atingidas pela dificuldade de se fazer a obra, quando na verdade isso não deveria escapelar a história toda, se é que vocês me entendem. Como vai dar pra ver nas partes com spoiler, o filme realmente é brilhante no que ele consegue esconder da própria mensagem. Mas não é porque ele é simbólico que ele é agradável ou é bom. Algo que me parecia era como se a cada passo dos personagens estivessem em busca por um enredo. Qualquer enredo que fosse pra poder continuar. A sensação inicial é como de um turista perdido um labirinto de informações, onde cada cena é mais hipnótica que a anterior ou talvez fosse simplesmente a minha vontade de finalmente chegar ao fim desse filme. A duração do filme é realmente um contraponto com o ritmo do filme. Durou muito, com um ritmo lento, mostrando pouco. Foi uma duração de tirar o fôlego sim, mas como se eu tivesse correndo uma maratona rezando pra acabar logo. A trama nesse concurso de cabeleiros é como se quisesse na verdade evocar um aspecto fashionista que ele não consegue sustentar de jeito nenhum e que supostamente leva os personagens e o público a um redemoinho de reviravoltas, mas é só supostamente mesmo. Mesmo porque com todas suas tentativas, o roteiro não consegue escapar da monotomia previsível e que quando chega ao fim, convenhamos, a conclusão se desenrola diante da gente como se fosse um pacote mal embrulhado e a única surpresa verdadeira é como o tédio pode ser tão duradouro. Sério. Quanto aos personagens, é realmente um grupo de personagens superficiais que vão flutuando pelo enredo como se fossem boias perdidas em um mar de clichê. Suas personalidades variam de caricaturas a esboços vagos pra caramba e é difícil se conectar com qualquer um deles, embora as atrizes realmente sejam muito boas e elas sustentam o que elas precisam sustentar. Medusa Deluxe poderia ter sido uma incursão triunfante no mundo do cinema, já que é um dos primeiros trabalhos desse diretor, mas ao invés disso, o filme se perde na própria ambição. Com muito preenchimento, pouca substância e o filme acaba sendo então uma ilustração perfeita de como uma ideia relativamente interessante pode ser arrastada até o ponto de completa exaustão embora o simbolismo esteja ali. Se você tá buscando uma experiência cinematografica verdadeiramente envolvente, olha pra medusa deluxe e olha pro outro lado, ou talvez vai assistir um concurso de cabelo de verdade, onde pelo menos o drama vai ter mais nitidez, vai ser mais emocionante do que é oferecido aqui. Belezinha? Já a gente finaliza essa parte sem spoiler, mas agora bora entender então o que tá por detrás dessa coisa enfadonha. E se você curte desvendar as simbologia de filmes, se inscreve aqui, tá? Porque toda semana sai análises bem completinhas, então bora juntos pras partes com spoiler. A impressão que eu tive do filme é que ele em si foi construído só pra servir de palco pra própria técnica do diretor. Tipo assim, nossa, eu aprendi a fazer esse plano sequência, vamos fazer? Rolou uma ideia ali de técnica de pseudo plano sequência, onde se encaixou o crime, a investigação, justamente porque o plano sequência serviria pra aumentar essa pressão na história e nos personagens em tese e então a coisa toda foi montada como esse palco pra técnica e não o inverso. Mas é onde então a meta referência do filme surge. Outro diretor muito recentemente fez algo muito semelhante a isso, né? Uhum, uhum. Wes Anderson também montou um filme com uma história bem mais ou menos, apenas pra servir de palco pra própria técnica. E apesar de Asteroid City e Medusa Deluxe serem essencialmente diferentes, eles são muito iguais quanto a referência da arte. Ambos diretores, Wes Anderson lá e Thomas Hardman aqui, eles tão referenciando a arte que eles criam o cinema e, portanto, nada mais justo do que seus filmes estarem servindo de palco pra técnica que eles têm a mostrar pra evidenciar a técnica do cinema em si e o que essa técnica e o que o cinema é capaz de proporcionar pro espectador. O filme aquilo é meta referencial, mas sem ser explícito. Não é literalmente um filme sobre fazer filmes, mas é um filme que simbolicamente captura isso. O filme é sobre o fazer cinema e não sobre o espetáculo em si. Por isso, a maior parte do filme se passa nos bastidores e apenas uma pequena parte dele vai capturar a essência do espetáculo, correto? Igualmente, por causa disso, o Hardman sabe que o que ele tinha em mãos não é e nunca foi uma história incrível, inédita, do mesmo modo como todos os penteados que possam ser feitos no mundo também não vão ser inéditos. Por mais incrementados que eles sejam, são sempre referências de outros que já foram criados. O que importa é o que tá por detrás, com o Hardman levando isso a extrema potência, evidenciando com força a própria técnica pra contar uma história bastante simples. O fazer um filme não é apenas o fazer do filme. Do mesmo modo como um concurso de penteados, de cabeleiro, claramente, não é só a apresentação, o espetáculo. Do mesmo modo como um filme não é igual ao outro, uma inspiração também não é igual a outra. A capacidade também não é. Do mesmo jeito como existem penteados menos elaborados que a gente vê no filme, apresentações com coral ou não e coisas assim. E uma coisa importante em Medusa Deluxe é entender a diegética do filme. E com isso, a grande proposta dele então é entender onde esse filme começa e onde ele termina e como ele vai usar elementos clássicos do cinema, tipo a passagem do tempo, pra dialogar com o espectador. Onde o filme começa? Com aquela viagem de mundos dentro de uma escova de cabelo. E onde esse filme termina? Naquela performance de dança onde os atores estão se apresentando. É isso. Ele não se inicia no momento que a história se inicia de crime. Ele nem termina quando a história de crime se finda. Ele é mais do que o suspense criado. Ele é a contação de uma história sobre como alguns elementos podem conter mundos, ao mesmo tempo em que a performance faz parte desse tipo de representação de algo que contém vários algos dentro dele. Medusa Deluxe é esse receptáculo em si, de vários elementos em um. O mundo na escova representa praticamente como certos elementos simples podem conter a arte em si. O cabelo e os penteados é esse aspecto pluripotente de expressão do humano, que inclusive pode ser a conexão com o divino até mesmo, podendo ser expressado e enxergado de várias formas. A narrativa do filme contém muito de si mesmo. O cabelo parece só um topete? Enquanto o filme parece só um filme de crime? Mas tanto o cabelo como o filme contém uma historicidade. O cabelo parece que é só um topete porque é o formato dele, mas contém toda uma história, história, referências, elementos. Ele conta algo que não é dito por ele, mas você vê, você entende. O aspecto artístico da arte é parecer uma coisa, mas poder ser muito mais do que parece. É encerrar em si, conter em si uma narrativa toda e não só. É conter em si inúmeras referências. A gente sempre diz que o filme apresenta uma linguagem sincrética. Dentre a foto, o som, o movimento, o filme captura muito disso tudo ao querer deixar isso completamente evidente, rompendo as barreiras de que uma escova de cabelo é só uma escova de cabelo ali podendo conter o mundo. Porque o cabelo conta uma história história por si. O filme tem um crime, mas o crime não é exatamente um crime de fato. Tem a dança do fim. Nada é o que parece. A linguagem sincrética do filme se evidencia no momento em que tá se tirando a foto lá do penteado. E aí lá no fundo aparece o quadro do Frederick Watts, que é a mulher achada afogada. É a foto de uma obra de arte que é o penteado, onde no fundo tem uma obra de arte que também é mais do que parece. Não é só uma mulher afogada. É um quadro baseado num poema, entende? Sobre uma moça que perdeu a esperança e se o estudou. É uma obra de realismo social, inclusive, evocando então o aspecto social da época. Da poluição ao fundo, a desesperança. É uma imagem, uma imagem, que conta uma história. Que uma imagem captura de um contexto. O que aquela foto que é tirada do penteado conta desse contexto? Embora possa contar muito, o cinema talvez possa contar mais. Que é o que o diretor evidencia. Porque quando vai tirar foto, a cabeleira tá calma, orgulhosa, divertida. Mas antes daquilo acontecer, rolaram inúmeros bafões. Não que o penteado seja o epítome disso, mas ele surge apesar do assassinato, apesar do estresse, apesar de todas as desconfianças ao redor. Embora ele surja, apesar disso tudo, num contexto filmico, ele contém isso. E ele se contém dentro do filme. O penteado pega fogo, o barquinho cai, o couro cabeludo da modelo é queimado, ela é carregada para a ambulância por aquele cara que compõe uma outra história. E o cinema tem essa capacidade sincrética de nos conectar, de nos contar sobre vários elementos. Tanto é que a técnica do plano sequência, que eu repito, é fake, puxa justamente essa sequencialização, essa união de contextos diferentes. Os personagens nos carregam no tempo e no espaço, que é o que o filme tem capacidade de fazer. E os personagens nos levam a contextos diferentes, conectando tudo. Certo? A história toda. O filme é pautado em construções de espaço-tempo, mesmo que de modos não lineares. Cortes de cena nos carrega pra frente ou pra trás em direção ao tempo. Beleza? O mesmo tempo em que os acontecimentos ocupam necessariamente um espaço. Nós, os espectadores, precisamos de pontos referenciais, espaço-temporais pra nos guiar dentro de um filme, por isso existe toda aquela questão de continuidade, pra que o mundo filmico se mantenha íntegro na nossa imaginação. Quando o diretor consegue fazer um salto temporal no filme apenas avançando no espaço, sem nenhum corte, ao apresentar um novo concurso, algum tempo depois, como se tivesse real passado um período de tempo, mas só se modificando certos elementos sem ter corte, isso gera um estranhamento, a princípio. Porque é a ruptura de tudo. Porque o que o diretor construiu até aquele momento foi um filme just in time. Cada segundo do filme seria um segundo da vida real. Just in time. Quando ele propõe a ruptura disso, criando uma elipse de tempo dentro do filme, uma passagem de vários dias em poucos segundos, sem evidenciar isso de uma maneira gráfica ou com cortes, ele subverte o mundo que ele criou, demonstrando com muita clareza como filmes são questões de perspectiva. O diretor tem o poder de fazer um recorte da realidade. Filma aqui. O que inclui, então, poder manipular esse tempo e espaço. Toda trama do filme evidencia a manipulação de perspectiva. É um diz que me diz, fulano falou de ciclano, ciclano acusou beltrano. Os contextos vão se transformando pra pôr as personagens ou os personagens em posições delicadas. Do tipo, ah, ela tá comprando concurso, ele tá traficando medicamento. Pra quê? Pra que o espectador vá se impregnando dessas perspectivas e vá desconfiando de um ou de outro por causa da moral dessa pessoa. Com muita facilidade, o diretor nos põe dentro do filme ao fazer com que a gente faça parte das fofoquinhas. A gente é carregado não só pros lugares, não só pra segundo depois de segundo no tempo. A gente é carregado pelas perspectivas. A perspectiva do filme é ampla, é sincrética. Ela nos carrega pelo tempo, pelo espaço, pelas referências e pelo que se conta. Por isso, nesses planos-sequências, naquele espaço, o diretor consegue, através da iluminação, muito boa inclusive, muito boa, criar contextos. Você percebe que é, por exemplo, apenas um corredor, com uma iluminação desse corredor mesmo, né? Mas aí quando se fala sobre Deus iluminar, abençoar, por exemplo, essa iluminação vai tchuf, né? Desse corredor vai ficar forte, vai ficar em cima dos personagens. E aí, junto com a mensagem, cria um contexto transcendental, uma linguagem sincrética. É um assassinato onde o cara foi escapelado de um jeito brutal. Não. Na verdade, o cara morreu depois de uma discussão e o couro cabeludo dele foi arrancado pra preservar essa parte especial que era pra ele, no caso, o cabelo. O cabelo não é só cabelo. Não. É um elemento praticamente divino, a conexão com Deus, a conexão com Vishnu e a conexão entre todas aquelas pessoas que estão ali, né? Obviamente, praticamente. Então algo é sempre mais do que esse algo. É uma perspectiva simbólica, né? O próprio conceito do mito da medusa aqui é justamente isso. O olhar pra medusa petrifica, cria uma imagem estática que contém uma história que é muito mais do que uma estatueta de pedra, certo? Do mesmo modo como a cabeça da medusa cortada, lá no mito, representa muito mais do que apenas uma cabeça cortada. A própria medusa, sendo um mito, contém muito mais do que ela é. Existe o conceito de ser mulher, de representar perigo, da morte criando uma estátua, que num olhar apartado da história, aquela estátua petrificada, olhando só pra estátua, pode ser encarada apenas como uma estátua. Uma obra de arte, por que não? Se não se sabe o que tá de trás daquilo, certo? A arte encerra em si contextos. E a arte encerra em si contextos, muitas vezes ambíguos, que aproxima a arte da desesperança, da tragédia. Não é a toa que rola uma morte num concurso de penteados e mesmo assim alguns penteados continuam a ser feitos. É uma obra de arte. E esse mesmo penteado, ele se condena, ele pega fogo. E o cabelo tão bonito da modelo, tão boa, com couro cabeludo, já era, porque ficou queimado. E mesmo assim existe uma perspectiva ali, do barquinho caindo, dela sendo carregada, é meio artístico, até mesmo na tragédia. O que se propõe é que histórias precisam de recortes. Sabemos o que nos é contado. Não só entre elas, que contam podres umas das outras, mas a gente precisa entender que, na verdade, o diretor também tá, colocando entre aspas, nos contando o que ele quer nos contar. Se elas fazem fofoquinha recortando a história do jeito que elas querem, diretores também fazem fofoquinha sobre a realidade. Entende? É só um recorte da realidade. É interessante que nesse contexto estético de cabeleiro, de modelo, de penteado, de concurso, o filme consegue evocar duas coisas bem interessantes que se correlacionam, que tem a ver com construção de identidade, com o que se é, quem se é, o que se representa. Devido ao contexto espacial e narrativo, o filme ele consegue enquadrar várias vezes diversos espelhos, que muitas vezes reflete outros espelhos. O simbolismo clássico do espelho pro cinema é identidade mesmo. Então é essa busca por identidade, por fazer algo que represente aquela pessoa, o cabelo, que a componha de alguma forma, ao mesmo tempo em que no momento é dito que as cabeleiras olham tanto pras clientes, que elas se esquecem de olhar a si mesmas. É isso que é dito. O olhar é literal e subjetivo, evocando o se olhar objetivo pelo espelho, olhar pelo espelho e subjetivo como se compreender, olhar pra si mesmo. Existe um pressuposto do olhar, que é o pressuposto do distanciamento entre o que se é e o que se vê. A gente precisa estar distante. Sabe aquela história do furacão? Quem tá no furacão nunca enxerga o furacão? Precisa ver um distanciamento de si, com o objeto olhado pra se enxergar a situação total? O que evoca a necessidade de perspectiva portanto, correto? Eu tô correto ou não tô? Que é o pressuposto de que? De fazer a arte impregnada do que se é, de um jeito externalizado. Elas olham tanto pras outras, pessoas, mas não olham pra si, gerando um contrassenso, na verdade. Porque a arte é parte do que elas são. O que elas consomem pra criar a arte, o que elas são cria a arte. E até mesmo o que as leva até a arte, compõe a arte em si. Uma delas dizendo que faziam bullying com ela no colégio, mexendo no cabelo dela. Isso compõe a arte dela. A verdade é que existe uma cumplicidade entre arte e artista, entre quem consome a arte. Existe uma cumplicidade entre as modelos e a cabeleira, com toda aquela dinâmica, do mesmo modo como existe uma cumplicidade entre a gente, espectador, e o diretor que nos guia. Que é inclusive também representado com o morto, tendo visto o gack. O gack se sentiu visto pela primeira vez, não invisibilizado. Ele mesmo diz com a questão de filmes, programas de tv e etc, as pessoas ficam cada vez mais doentes. Representando, então, o que? Essa interconexão entre o que se vê, o que se consome e o que é representado em gack. E ele não sabe o que aconteceu, ele só sentiu, evocando o aspecto não só de cumplicidade entre o mosca e o gack, mas entre a arte, o que se é, o que se produz e o entorpecimento e a modelagem do eu através das mídias. Apesar de tudo que eu falei aqui, de reconhecer a intenção do diretor e até mesmo a grandiosidade do que ele propôs lá no fundo, em algo relativamente simples, pra mim, ainda o filme é bastante passável. Eu entendo que a técnica chama muita atenção com esses planos sequencias, as movimentações pra lá, pra cá, a magnitude disso tudo é realmente de ficar impressionado como se fosse a epítome do que o cinema pode fazer, mas eu acho que é de se questionar. O plano sequencia é realmente a representação do máximo, do máximo, assim, que uma técnica simples, no caso, sem computação gráfica, sem explosão, sem parafernália, pode proporcionar pro cinema. Por si só, o plano sequencia era falso, já que tinha cortes imperceptíveis, né? Quando focava na escuridão, na porta, ou coisas assim. E claramente ele não foi construído pra elevar a atenção das atrizes, como eu ouvi algumas pessoas falando baboseira aí no tiktok, pra construir essa fluidez aí, como eu disse antes, né? Enfim, pra além disso, o roteiro ele precisava se preencher de coisas só pra não deixar o espectador cair em desânimo, né? Quando o personagem tava andando pra lá e pra cá, assim, ele precisava se encher de coisas, gerando uma espécie de senso de antecipação do tipo, o que vai acontecer agora? Quem é essa pessoa que ele tá indo encontrar? Pra onde ele tá indo? O que vai acontecer ali? E nunca acontecia nada. Até um bebê foi adicionado em cena pra gerar mais uma camada de instabilidade cinematográfica, como se o diretor quisesse evidenciar que ele tava batendo no peito e que ele daria conta sim. E deu, sim, tá? Mas eu ainda achei um filme bastante mediano, cheio de furor, porque é sempre eleito um ou outro filme ali, estranho, pra ser o queridinho da vez, né? O diferente, porque aí quem não gostou recebe o título, não, você não entendeu, né? Eu entendi, então eu tô acima de você. E não é bem assim, beleza? Inclusive, eu acho que o filme funcionaria muito melhor se não fossem os planos sequências. Daria pra construir melhor o que ele tentou passar, a todo custo. Apesar disso, embora ele fosse melhor, seria menor e muito comum. Fora isso, obviamente, a técnica precisou ser bem apurada pra construir todo o filme. Tem toda a questão de iluminação que cria contextos muito bacana, inclusive. Tendo inclusive uma predominância de uma iluminação mais esverdeada, tingindo as cenas mesmo, como se tivesse a clara intenção de ter a perspectiva do real com um toque irreal. Além da iluminação, a música teve esse papel predominante em construir contextos muito bem. Gostei muito. O senso labirintico do lugar foi se construindo muito bem, com a gente viajando por esse espaço, acompanhando personagens, quebrando um pouco a sensação de localização do espectador, já que você não tinha muita noção do contexto maior. Sua perspectiva tava limitada pela perspectiva do personagem. Tava bem centradinho. Filmes assim, com certeza, fazem você se perguntar o que tá por detrás daquilo tudo, que é justamente uma das metareferências. Enquanto a gente se pergunta o que tá por detrás das cenas que a gente tá vendo, a gente tá vendo o que tá por detrás de um concurso, tendo uma breve experiência do espetáculo em si, no filme e na nossa experiência. É interessante entender certos contextos, tipo quando eles vão pegar o bebê no carro. Claramente o bebê não tava ali antes. Então os dois personagens precisam sair do carro, a equipe põe o bebê ali e ele é pego em seguida pra entrar em cena. A equipe com certeza tava muito afiada no filme, já que precisava de um timing bem correto pra propor essa sensação de fluidez e isso é um fato. Bom, indo um pouquinho pra temática de cabelos, me vem 4 obras aqui na cabeça. O filme Bad Hair, que é um terror mais ou menos assim com comedia, sobre uma moça que percebe que pra ter sucesso ela precisa ter cabelo liso. Ela é negra, ela sempre lutou contra o próprio cabelo crespo e aí que ela faz um aplique, só que parece que esse cabelo na verdade tem vida própria, amaldiçoado e começa a comandar ela. É o terror da adequação, da perda de identidade. É um filme meio trash, mas muito bom no que ele propõe. Eu gosto muito desse filme, eu recomendo sempre. Tem um filme chamado Blow Dry ou de cabelos em pé de 2001, que se passa também um concurso de cabeleiro, onde uma das fases do concurso vai pra uma cidadezinha lá da inglaterra e aí que os maiores estilistas acham que tá tudo bem, que tá tudo ganho, até que entra esse novo talento na competição que mora ali na cidade, tipo um caipirinha e é uma comedia romantica bem bacaninha. De HQ eu recomendo a HQ Snot Girl, que é do Brian Leo Marley, do Scott Pilgrim, sabe? Que é sobre a Lori, que ela parece ter a vida perfeita, o cabelo bonito, mas só nas redes sociais. O que que tá por detrás da perfeição, né? É uma moça cheia de alergia, que o nariz tá escorrendo sempre, cheia de meleca, cheia de lágrimas. É uma HQ muito engraçada, muito boa mesmo, se comunica muito bem com as novas gerações, porque é cheia de gírias, cheia de referências, beleza? Pra descobrir a potência de planos-sequências bem feitos em filmes de crime, eu recomendo dois. Um do Hitchcock, que é festim diabólico, que tá disponível no Belas Artes, não, Belas Artes Alacarte, que é de 1948, que é sobre dois homens que acabam matando um colega, e eles acabam organizando, inclusive, uma festa pra alguns conhecidos dessa vítima. O cadáver do homem ainda tá nessa sala, tá num baú, onde em cima desse baú eles vão servir comidas dessa festa. A coisa toda é que, conforme o jantar avança, um papo sobre crime perfeito surge, e na verdade aquelas pessoas, incluindo os dois assassinos, são estudantes, e o professor dele está desconfiando que a teoria do assassinato perfeito pode ter sido na verdade colocada em prática naquele momento. Eu gosto muito do filme, da sutileza da construção dele, dos personagens também, é um excelente suspense, Hitchcock. E o filme Victoria de 2015, que é sobre uma moça que se mudou meio que recentemente pra Berlin, ela é na verdade espanhola, e ela acaba se vendo envolvida com alguns problemas do namoradinho dela. Vamos colocar essa forma pra simplificar? E aí tudo se inicia numa casa noturna, aí os problemas criminosos vão surgindo conforme o filme vai avançando e ela vai se envolvendo nisso. É um filme excelente, foi uma excelente surpresa, com uma técnica compondo muito bem o contexto, e é um plano sequencia de fato. Finalizamos então as indicações, nosso papo. Se você curte conteúdos de filmes, dá uma olhadinha na nossa playlist aqui do canal, tem bastante análise de filmes por lá, aproveita esse tempinho até o vídeo acabar, se inscreve por aqui e ativa o sininho porque eu espero te ver nos próximos vídeos e até mais!